Opa querida, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu sou Bruna Cristina e tá começando mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta! Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog aqui da nossa festa do pijama, eu estou na casa da Bruna Adoro, é ruim E gente, eu vou fazer um vlog aqui pra vocês da nossa festa do pijama E eu espero que vocês gostem E se você gostou do tema do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E compartilha com todos os seus amigos, que é muito importante Então manda pra sua avó, pro seu tio, pra sua tia, pra sua mãe, sei lá, manda pra todo mundo da família Que é muito importante, pedem pra se inscreverem e deixarem o like Bom gente, também já fiz um vídeo aqui com a Bruna, vou deixar aqui nos cards Pra vocês verem, caso vocês queiram assistir Que a gente fez a tag, ediciona, curta, bloqueia Então vamos lá, deixa o like e se inscreva Então bora lá pra festa do pijama Oi, tudo bom com vocês? Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Vem com a gente Gente, a gente acabou de lanchar aqui E a gente tá Já comemos, não deu pra gente gravar Então, a gente não deu pra gravar a gente comendo Mas a gente tá aqui pra dizer que a gente já comemos, a gente comeu Estamos aqui, agora a gente vai jogar Totó Isso aí gente, a gente vai jogar Totó Fala aí Manu Oi gente, olha o Totó Bom gente, agora Epa querido, tudo bem? A gente vai Então a gente vai A gente já está de pijama A gente já está de pijama Menos a Manu E a gente está falando de baixo Porque a mãe da Manu já dormiu E gente, a gente vai assistir filme aqui Uma série, né? Uma série, um filme mesmo A gente vai assistir Descendentes 2 E aí a Manu também vai assistir com a gente Bom gente, nós já estamos deitadas Amudora Amudora E a gente está espalhando aqui o filme Bom, a gente falou que assistiu Descendentes Mas aconteceu um bug geral aí E a gente vai assistir meus 15 anos Da Larissa Manuela E a Manu já está deitada E nem quer falar oi, povo Beijo pra Kathleen Gomes E gente, queria mandar um beijo pra todo mundo que pede beijo Queria mandar um beijo Para todo mundo que está se inscrevendo E deixando o like E compartilhando com os amigos Então se você esqueceu Já desce aqui embaixo Deixa o like E se inscreve no canal Então gente Vamos continuar E se inscreve no canal 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 O que é isso? O que é isso? Eu dormi e depois eu fui dormir Bom gente, a gente já tomou banho Já tomamos café E a Manu tá assistindo Camila Lourdes Olha ali gente! E a Manu tá assistindo Camila Lourdes Mas existe história de parecido E a covagem É cheia de ambição Bom gente, agora a gente vai A gente acabou de dançar Agora a gente vai jogar E a gente vai jogar aqui E depois acho que Não sei o que acontecerá, mas A gente vai comer churrasco Depois a gente leva mais para vocês A gente tá aqui do lado de fora da casa da Bruna Ah, vamos cá Se a gente bater a meta de like De 60 Esse aqui vai ser 60 likes A gente faz uma segunda E depois A gente vê Para fazer 24 horas dentro do carro Se fazer 60 likes A gente faz 24 horas dentro do carro A gente faz fiesta do pijama dentro do carro A gente compra um monte de coisa, bota dentro do carro E é isso, gente Então, 60 likes Já tá até... Se todo mundo tá ligado 60 likes A gente faz 24 horas dentro do carro Se você gostou Não se esquece do like Do like Do like Se inscrever no canal E ativar as minhas notificações Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau 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 Tchau